A área onde será feita as obras de ampliação do Tereza Ramos já está sendo desocupada. O terreno fica do lado do hospital e foi doado pela Prefeitura de Lages. A liberação do edital para a construção aconteceu em setembro do ano passado. A gerente de saúde explica que o período máximo para que as obras iniciem é de 60 dias. Já passou pela vigilância sanitária, eles já solicitaram alguns ajustes no projeto, os engenheiros estão adequando e num curto prazo já estará sendo efetivado o início da construção. Pelo projeto, o prédio terá uma área de 12 mil metros quadrados com oito pavimentos. Está prevista a construção de um serviço de urgência e emergência, um centro de imagem e diagnóstico e mais 92 leitos de internamentos e 30 leitos de UTI, além de um heliponto. Atualmente, a unidade conta com 206 leitos, sendo apenas 10 da UTI, o que não é suficiente para atender a demanda, já que pacientes de 18 municípios da região são atendidos aqui. Com ampliação, a fila de espera para internação será reduzida ao máximo e as pessoas terão mais agilidade no atendimento. A construção do bloco novo do Hospital Tereza Ramos e, consecutivamente, aliás, paralelo a isso, a ampliação da emergência do Hospital Nossa Senhora dos Prazeres e mais 10 leitos de UTI vai fazer com que a nossa população tenha mais qualidade no atendimento e o mais rápido possível. A intenção com a ampliação do hospital é que a cidade de Laje seja referência em saúde no estado. Legenda Adriana Zanotto